Eu vou acionar via internet aqui, né, pra gente ter mais informação, a média de atendimento aí nos dias, o que que tá acontecendo em Aparecida de Goiânia, né, me coloca aqui o Gustavo Assunção, ele é superintendente de atenção à saúde de Aparecida e vai nos trazer informação a respeito do que está acontecendo. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Aluários. O que que está acontecendo no caso de Aparecida? Por que que as unidades de saúde estão superlotadas? Olha, Aluários, é, no prazo de uma semana pra cá, a gente tem notado, nossos números, um aumento de aproximadamente 35% da cultura dos pacientes na nossa reivindicência de emergência. Diante mão, assim, que notamos esse aumento, a gente lançou mão de colocar nossas unidades. Esse é um movimento que a gente vem notando até a nível nacional, mas aqui em Aparecida de Goiânia, bem especificamente no prazo de uma semana pra trás, a gente tem notado esse aumento. Esse aumento gira em torno de 35% da procura da população por atendimento na nossa rede de urgência e emergência, que é composta por três CAIs, três unidades de pronto atendimento e dois CAIs. Diante disso, a primeira ação que a gente fez foi lançar a mão de por todas as unidades pra trabalhar em capacidade máxima. Pra você ter uma ideia, hoje a UCO, Serena, ela está atuando com sete pediatras gerais e dois pediatras. Nem se eu quiser colocar mais médicos lá, eu não consigo, eu não tenho estrutura física. Diante desse aumento todo, a gente lançou mão de uma nova estratégia, que é as nossas unidades básicas de saúde, ação ponta aberta pra todos os pacientes com sintomas gripais. E agora a gente incrementou, aumentando agora, pra que pacientes com sintomas de dengue a partir de manhã, possam também estar usando a estrutura da unidade básica de saúde, pra que a gente possa estar desafogando as UFAs e deixando as UFAs e CAIs realmente pra pacientes de casos moderados a grave. Gustavo, agora nesses exames, diante dessa procura aí, já se sabe o que tem demandado mais? É gripe, é dengue, é covid-19? Quando a gente vê essa multidão nas unidades em Aparecida, no estado inteiro, mas nós estamos falando específico com você de Aparecida, qual é o diagnóstico final? É gripe, é covid ou é dengue? Olha, a grande maioria, no geral, são sintomas gripais. Como a gente tem testagem em massa, aqui em Aparecida de Goiás, do teste RT-PCR, diante de nós, já com esses sintomas, a gente já encaminha pra fazer esse teste. Mas eu posso dizer que, digamos que está quase meio a meio a isso, meio a meio a essa procura. A gente está levantando, porque isso depende de notificações, de alguns trâmites de sistema, mas a gente anota essa procura pelos dois. Muitos dos sintomas das duas doenças se confundem, mas a gente alerta que todas as unidades básicas de saúde, de pronto atendimento e os CAIs, elas possuem retaguarda ambulatorial pra dar esse resguardo que o profissional médico está fechando esse diagnóstico. Se for covid, ele faz o lança-mão do teste RT-COVID. Sendo positivo, ele tem um paciente positivo. Não sendo efeito de exclusão, ele vai fazer outras investigações laboratoriais também. Nossa rede é bem equipada, nossas UPAs, os CAIs têm laboratórios de 4 horas. Agora, a gente lamenta muito quanto a gestão veio as unidades lotadas assim, e antes mal, a gente já está adotando medidas pra que isso passe. E aproveito o espaço também, a grande audiência, pra relembrar a todos que a pandemia não acabou. Você já tem seu esquema vacinal, que continua tendo as recomendações de segurança. Se você ainda não vacinou, procure nossas unidades pra vacinar, que é a vacina da COVID-19, a vacina da gripe. E se você tiver algum sinal, algum sintoma, procure atendimento médico. A orientação da Secretaria de Saúde é procurar atendimento médico pra que o paciente tenha um desfecho favorável. Agora, ô Láris, na quarta-feira, amanhã, começa a se extraver a unidade básica de saúde, e a gente vai fazer esse monitoramento diário e lançando mão de outras estratégias fazendo ajustes.